Alô produção, alô produção, atenção, attention please, ó, é de YT, eu acho que é é de YouTube, tá? Ele colocou uma questão aqui ó, bem bacana pra gente comentar, ó professor, eu quero a tua opinião. Gostaria de saber de vocês qual foi o título mais emocionante pra vocês? Copa do Brasil de 2016 ou Liberta 17? Pra mim foi a Copa do Brasil, porque tenho 14 anos e comecei a torcer em 2009 pro Grêmio, e nunca tinha visto o Grêmio ser campeão. Tá aí o nosso ouvinte mirim, né, Copa do Brasil, o Nick tá aqui, Ed, E-D-E-W, aliás, YT, E-D-E-Y-T. Legal. O carinho com audiência. Boa, professor, legal. O Ed e o Carmona, o Ed e o Carmona. Como é que é? Que bom, o terrível. O terrível. Legal. Legal. Mas o meu título mais emocionante foi a Copa do Brasil de 2016. Sem dúvida, cara. Tava na Gete, cara. Tava na Gete enlouquecido. Eu tenho uma foto na Gete muito legal, que é a Zero Hora. Aquela da bandeira? A Zero Hora me pegou no meio da multidão com uma bandeira, assim ó, muito, eu sou muito alto, né? E aí eu estou muito maior que todo mundo, assim, a galera tá aqui. E aí eu tô com uma bandeira, assim, eu gosto muito daquela foto. E foi um título muito emocionante, assim. A gente assistiu na Gete ali, telão e tal, choradeira, gritaria, muito legal. Bah, meu, eu tava com os meus amigos em Estância Velha, né? Vendo naquele estelão de rua. E quando deu o gol do Bolanhos, eu já peguei uns latão, já fui pra rua. Eu nem vi mais o gol do Atlético. Ninguém viu aquele gol. Eu nem vi mais, cara. E foi um golaço. Um golaço absurdo. E eu... Ninguém viu aquele gol. Eu nem vi o gol, cara. Então eu já tava pulando lá, bem louco, já tomando os negócios. Ah, a Copa do Brasil de 2016 foi soda. Foi massa mesmo. Foi incrível. Pra mim foi a maior também, viu, Ed? O que tu acabou de ver foi um corte do Redação Pachola. A redação que vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 às 12h30 da tarde. Confere junto conosco e aproveita, deixa teu like e te inscreve no nosso canal.